E aí galera, tudo beleza? Chegou mais um dispositivo aqui pra fazermos usar as primeiras impressões, o unboxing, ver o que é que vem dentro da caixa. Esse aqui é o de substituto do Vibe K5 que fez o maior sucesso aqui no Brasil, ainda está sendo vendido, procurado na internet. Então, pra substituir esse dispositivo que está sendo sucesso aqui no Brasil, a Lenovo trouxe mais dois dispositivos aí pra substituir ele. O Vibe K6 na versão tradicional e o Vibe K6 Plus, que é esse aqui, estamos em mãos. Então, vamos ver o que é que vem dentro da caixa e ter as primeiras impressões desse dispositivo. Será que é interessante? Vamos lá. Pega aqui meu estilete, tirar logo o lacre aqui, sem treta, não vou colocar em cima da caixa. Vamos lá, ver o que é que vem dentro da caixa aqui. Ah, veio ao contrário, deixa eu tirar aqui pra o bichinho não cair. E os unboxings não são emocionantes, então nem vou fazer muito suspense aqui pra ver o que é que vem dentro da caixa, porque a gente já imagina o que é que vem, né? Então, tá aqui a chavinha pra remover o slot SIM, o adaptador pra o carregador, que não é carga rápida. Aparentemente não, isso a gente vai testar depois. A saída aqui é 5 volts, o que indica que não é carga rápida. O cabinho USB, cabinho micro USB, não é Type-C. Os fones de ouvido, vamos abrir aqui pra ver se é de boa qualidade. Vou rasgar logo esse saco aqui. Fone, achatados, muito interessante. Eu gosto de fone assim, ó. Entra auricular, achatados. Com controle aqui não. Só a tecla de colocar próxima, atender e desligar chamadas. Os guias de instruções. Tá vendo? Tô fazendo uma baixa aqui bem rapidinho. Guia pra usuário. E na caixa não tem mais nada aqui. Eu acho que é só isso. Agora vamos voltar aqui pras primeiras impressões. Então tá aqui, pessoal. Um lindo smartphone, bonitinho. Todo acabamento em metal. Parece que tem a tecnologia Dolby Atmos pros alto-falantes. Pra serem potentes, estéreo e tudo mais. Sensor de impressões digitais agora. Acabamento em metal, câmera razoável. Vamos ver o processador, tela, tudo mais. Aqui estão alguns detalhes de suas especificações. Som com Dolby Atmos. Acabamento em alumínio premium. Sensor de impressões digitais. Tela Full HD de 5.5 polegadas. Câmera principal de 16 megapixels. E frontal de 8 megapixels. E o processador é um octa-core. Aparentemente é o Snapdragon 430. E ele tem 32 GB de memória interna com 3 GB de memória RAM. São configurações que realmente vai chamar a atenção do povo. Se o Vibe K5, que já era bem inferior a isso, já chamava muita atenção. Porque custava inicialmente R$ 999 aqui no Brasil. A versão tradicional tá vindo custando o mesmo valor, R$ 999. Esse aqui custa um pouquinho mais, R$ 1299. Então, não só como a versão tradicional do Vibe K6, que é o substituto do Vibe K5. Agora temos também mais uma opção de escolha aí, com as suas especificações um pouco mais recheadas. Vamos dizer assim. Então, vamos aqui remover a peliculazinha. Vou utilizar ele nos próximos dias. E a gente vai iniciar ele aqui pela primeira vez. Vamos lá. Bom, pessoal, tá aí o Vibe K6 Plus. Já fez as primeiras configurações. Ainda não configurei as impressões digitais. Mas tá aí a Vibe Y. Bem simplesinha. Não tem muitos apps instalados. Já restaurou alguns apps aqui, como esse aqui. Mas esse não vem instalado nativamente. E tá aí. Central de notificações aqui, bem bacaninha. Tem um blocozinho pra você organizar os seus atalhos. E aqui, as teclas capacitivas, ele não tem botões virtuais na tela. Eu até prefiro esses botões aqui, capacitivos. Mas eles não são retroiluminados. Mas eu acredito que não incomoda tanto assim. Então, tá aí. O aparelho é muito elegante. Opa, ainda tem uma peliculazinha aqui na parte traseira. Olha só o sensor de impressões digitais aqui na parte traseira, pessoal. Então, como eu falei no início do vídeo, a câmera principal de 16 megapixels. Vamos ver aqui se alguma coisa nos surpreende. Será? 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 Cara, bacaninha, viu? 16 megapixels. A gente tem que esperar alguma coisa boa, né? A gente vai testar essa câmera aqui nos próximos dias. Deixa eu configurar aqui. Deixa eu ver a câmera frontal. A câmera frontal não é grande-angular, pelo que eu tô vendo aqui. Vocês já estão vendo aí também no vídeo. Podem perceber que não é grande-angular. Ela tá bem próxima de mim. Ela deveria estar um pouquinho mais afastada. Então, já tá pecando aqui na câmera frontal de 8 megapixels. Eu esperava um pouquinho mais. Então, tá aí, pessoal. Esse é o Vibe K6 Plus. Muito elegante, muito bacana. O flash aqui, dual-tone. A entrada de fone de ouvido na parte superior. E o microfonezinho aqui pra captação de áudio durante as gravações de vídeo. E aqui, os alto-falantes na parte inferior. Quero logo testar esse alto-falante aqui. Deixa eu ver se é de boa qualidade. Porque normalmente aparece que tem alto-falantes aqui na parte inferior. Normalmente é só um alto-falante. Esse outro aqui é o microfone. Espero que esses dois sejam alto-falantes. Deixa eu ver se tem um aplicativo do YouTube aqui. Rodar um videozinho. Ah, instalar agora. Vou ter que instalar alguma coisa. Então, vou pelo navegador. Vamos testar logo aqui esses alto-falantes. Ó, tá vendo aí? É só um alto-falante. Não são dois alto-falantes. Odeio quando isso acontece. Coloca dois paradinhos aqui pra enganar a gente. Eu não sei que porra é. Enfim, já pegou aqui na câmera frontal de 8 megapixels. Esperava um pouquinho mais. Os alto-falantes aqui tem a tecnologia Dolby Atmos. Mas não é o que eu esperava. Não são dois alto-falantes estéreo. Mas enfim, eu vou ficar utilizando ele nos próximos dias. Eu acho que a gente não pode esperar muito dele, né? Um aparelho que não deixa de ser um intermediário. Vocês já podem deixar suas perguntas, dúvidas. E qualquer questionamento sobre o aparelho. A gente vai falar um pouquinho mais sobre ele na análise. E vocês podem deixar suas perguntas aí. Então é isso. Quem gostou do vídeo dá um like, favorita e até a próxima.